Olá meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Boa noite. Bom, quero agradecer uma pessoa que gostou dos vídeos, né? Gostou muito do meu canal, isso aqui é bom, né? Parabéns aí. Quem tá inscrito, olha que bom, né? Quem se inscreveu, continua minha gente, se inscrevendo aí, muito legal, né? Tá com vocês. Bom, quero dizer que eu tô super feliz, que vocês estão gostando do vídeo. Que bom que não houve críticas, não houve desrespeito, olha que bom. Estão de parabéns, continuem desse jeito, ó joia. Bom, tô aqui pra falar pra vocês sobre as pessoas. Realmente, tem muitas pessoas boas. Que são boas de confiança, que a gente confia muito, né? Então, é o que eu falo. O ano que passou foi muito cruel, muito ruim. Esse ano de 2017, é um ano de glória. Vamos tentar fazer modificações na nossa vida, vamos modificar o país, ajudando a crescer o nosso país. E cuidar do meio ambiente, não joguem lixo na rua, na calçada, no chão. Lixo tem que ser jogado no lixo, né? Porque, assim, a natureza agradece, né? A natureza gosta de coisas boas. Vamos apreciar a natureza, vamos apreciar tudo que a gente tem de bom, né? Não vamos ficar criticando só porque uma pessoa tem e que você quer ter o que ela tem. Não vão ficar assim. Logo as coisas vão melhorar. O país, esse ano, ainda tá difícil. Mas, creio que no meio do ano, vai melhorar pra todos nós. Todos nós, todos nós, vamos sair beneficiados. Então, eu acho muito bom. Assim, né? Vamos continuar trabalhando, ajudando. Vamos continuar fazendo o bem para a natureza. Obrigado por me assistir. Espero vocês em mais um vídeo do Vitor Bianchini. Muito obrigado. Beijo, galera. Beijo, minha família especial aí, considerada. Beijo, minha família de sangue. Gosto muito de vocês, considero, considero minha família especial. Amo todos vocês. Todo mundo tem espaço no meu coração. Beijo, galera. Fica com Deus. Fica com Deus. Obrigado.